E o casal Tatu no Vale do Canela arrancando os cabos de energia na madrugada de segunda De boa! De boa! É meu amigo, o casal Tatu fica no Vale do Canela em frente ao Centro Médico da Garibaldi Todo dia arrancando os cabos É conhecido como casal Tatu E nada acontece com eles Mas é isso aí mesmo, não estou desejando mal não Mas é ironia né meu amigo Trabalhador toma um choque e morre E o casal Tatu de segunda a sábado, segunda a segunda Furtando os cabos e nada acontece Aí meu irmão, sobe no poste Aí não tem nada Não acontece nada né? Graças a Deus também né? Né soldado? Graças a Deus Mas meu amigo, que isso A polícia militar tem que dar uma olhadinha nesse ponto aí do Vale do Canela Né Sargento Adrualdo? A polícia militar tem que dar um pulo aí A polícia militar tem que dar um pulo aí A polícia militar tem que dar um pulo aí A polícia militar tem que dar um pulo aí A polícia militar tem que dar um pulo aí A polícia militar tem que dar um pulo aí